Música Hoje a OAB de Santos recebe o general de brigada, Maurílio Miranda Neto Ribeiro, que ele estará falando sobre o papel das forças armadas, em especial o exército brasileiro, nas forças de paz humanitárias do Haiti. General, como é que a atuação militar ajuda o país a se reerguer? Ok, primeiramente eu gostaria de agradecer esta oportunidade de poder realizar uma apresentação, uma exposição aqui na subseção da OAB de Santos, para poder esclarecer um pouco acerca da atuação das forças brasileiras nessa missão de estabilização lá no Haiti. E também cumprimentar todos aqueles que assistirão esse vídeo e poderão tomar conhecimento das informações que eu haverei de passar acerca da nossa atuação lá naquele país. Bom, essa missão do Haiti, ela foi a minústia, né? A missão de estabilização no Haiti, ela foi estabelecida no ano de 2004, tendo em vista que o país tinha perdido a sua instabilidade política e, por perder a estabilidade política, estava afetando a vida econômica e social daquele país. Então, a atuação militar, ela por si só, ela não vai resolver o problema do país. No entanto, ela permite condições por algum momento, na medida que as forças militares chegam e pacificam a área e permitem condições para que o país possa, então, investir na área social, na área econômica e até mesmo reestruturar a sua área política, de tal forma que depois o país possa crescer. Então, as forças militares, elas ajudam a estabilização, a pacificar a área, criando condições para o desenvolvimento econômico e social. Então, ela é muito importante nessas condições. E como é que é o preparo do militar para uma missão como essa? Não, é... o militar brasileiro, ele é muito independente de atuar em operações de paz ou não, o militar brasileiro, ele é muito bem preparado. Anualmente, os nossos militares, eles cumprem um programa de instrução. Então, esse programa de instrução já procura preparar cada um dos militares em cada um dos seus postos de graduações para cumprir as mais diversas operações que nós podemos ser empregados. No entanto, foi por conta até desse incremento da participação brasileira em operações de paz, foi estabelecido lá no Rio de Janeiro, na Vila Militar, um centro de preparação para operações de paz, que é o SECOPAB, é o Centro Sérgio Vieira de Melo. Então, esse centro, ele complementa a preparação cotidiana do militar. Então, o militar, quando chega para o SECOPAB, ele já está com um nível de preparo muito bom. Mas lá no SECOPAB, essa preparação, ela é aprimorada, ela é especializada, baseada particularmente nas lições aprendidas, nos ensinamentos obtidos, nas diversas operações de paz até então. E o que que significa, representa, para um militar estar participando, fazendo parte de uma missão de paz? É, antes de mais nada, é uma honra, né? É uma honra poder integrar uma operação em que você vai participar de um esforço, primeiramente internacional, para melhorar as condições de vida de um outro povo, de um povo de uma nação amiga. Imagina, como não é o caso do Haiti, todos aqueles militares que tiveram essa experiência, voltaram maravilhados com a experiência que tiveram. Porque o trabalho deles ajudou a melhorar as condições de vida de uma população tão sofrida como a da Haiti. O Haiti é um dos países com o menor IDH do mundo, salvo o melhor juízo, no último levantamento, é o número 162 em IDH. Então, diante desse quadro, o militar brasileiro, ao trabalhar nessa operação, ele volta gratificado porque ele ajudou a melhorar as condições de vida daquele povo, a melhorar o bem-estar social daquele povo. É, um amadurecimento profissional, mas também para o ser humano mesmo, né? E, general, como é que então é essa recepção, né? A gente está falando especificamente do Haiti, né? Como é que é a recepção dos haitianos? Olha, os haitianos, eles, eu poderia dizer, eu nunca estive lá, mas já vi vários relatos. E eu poderia afirmar, sem sombra de dúvidas, que o haitiano ama o brasileiro. Ele ama o brasileiro porque o brasileiro, ao mesmo tempo que chegou lá para ajudar o povo haitiano a superar essa dificuldade, decorrente da instabilidade política e do crescimento da violência, porque a instabilidade política acabou trazendo o crescimento da violência. Então, o militar brasileiro, ele sabe interagir com o povo, né? Então, o militar brasileiro não se limitou apenas a cumprir a sua missão de estabilizar, de pacificar, de controlar a violência no país, mas ele também se sensibilizou com a situação do povo haitiano e interagiu. Sempre que era possível, o militar, muitas vezes, repartia a sua alimentação, participava da distribuição de alimentos, de água. O Brasil, até hoje, através das ações da engenharia, tem cooperado para reconstruir o país, particularmente depois do terremoto ocorrido em 2010. Então, o haitiano vê no militar brasileiro alguém que está ajudando a melhorar as condições de vida do país. Quer dizer, aquele militar que vai lá, não tem nenhum vínculo com aquele país, depois de seis meses e um ano, vai retornar para o seu país, mas faz questão de trabalhar intensamente para melhorar as condições de vida daquele povo. Então, por essa razão, o haitiano, ele vê o brasileiro como alguém que não vai lá tão somente para cumprir uma missão, mas vai lá para ajudar o povo e estar comprometido com as questões daquele povo. Já existem outras áreas cogitadas para a missão de paz? Quais são os fatores que realmente levam para que haja a missão de paz em determinado país? Essa é uma decisão, primeiramente, política. Então, por intermédio da nossa representação junto à ONU, o Brasil tem uma representação dentro da ONU. Essa representação tem como órgão assessor uma missão permanente. Essa missão permanente tem como assessor um conselheiro militar. Esse conselheiro militar é que recebe essa solicitação da ONU para ver se o Brasil teria condições de contribuir em alguma outra missão de paz. Esta solicitação que chega da missão permanente do Brasil para o conselheiro militar que trabalha lá na ONU, ela chega para o país por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, que inicia a sua avaliação quanto à viabilidade ou conveniência política. Ao mesmo tempo, é consultado o Ministério da Defesa para verificar se é conveniente, sob o ponto de vista estratégico. E também verificar se nós, naquele momento, nós temos condições para empenhar novos recursos para atender a mais esta outra missão. Então, são uma série de fatores, particularmente, como eu falei, político e estratégico. Na medida que a avaliação política e estratégica ela seja favorável ao estabelecimento dessa outra cooperação, aí seguirá para outros campos do governo para verificar se há recursos disponíveis. Isso é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão também avalia se há recursos ou não disponíveis. Então, basicamente, é verificar se há interesse político, se a participação do Brasil naquela operação ela vai cooperar com os interesses da política externa brasileira e também se é pertinente, sob o ponto de vista estratégico e se aqui e dali coopera com os objetivos estratégicos da área de defesa. Mas são muitos fatores, né? Mas já existem algumas áreas cogitadas? Olha, permanentemente a ONU está consultando o Brasil. Hoje, seria prematuro dizer para você se há alguma área específica em que há esse interesse de contribuir com o Contropa. Mas a verdade é que o Brasil está sempre pronto para cooperar na medida que haja interesse político e estratégico. General, obrigada pela entrevista, por todos os clarecimentos e uma ótima palestra. Tá bom, eu agradeço aí e agradeço a todos aqueles que puderam assistir a esse esclarecimento e agradeço mais uma vez a subseção da OAB Santos pelo honroso convite formulado. Legenda Adriana Zanotto